Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Temos hoje aqui uma convidada muito especial para falar com a revista Reconexão Periferias, Maria Marighella, vereadora pelo PT em Salvador, primeiro mandato. Atriz, atuou no filme Marighella, do Wagner Boura, mas não só, ela tem participação em outros filmes, em séries também, de televisão, de streaming, teatro, e vai conversar com a gente. Tudo bem? Como você vai? Ei, tudo firme! As pessoas perguntam assim, ei, tudo bem? Eu falo, não, gente, bem, 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 bem não, estamos firmes. Anciosas da responsabilidade pública desse tempo, responsáveis pela retomada da democracia, e, obviamente, todos esses desafios nos mobilizam e, de algum modo, nos reenergizam. Ter tarefa nesse mundo marcha ré é motivo para que a gente fique de pé todos os dias. Muito bem, essa é uma ótima forma de responder essa pergunta. Então, acho que vou adotá-la. Estamos firmes. Maria, como foi viver em Salvador durante dois anos de não carnaval? Queria começar a nossa entrevista por aí. Nossa, se fosse só o carnaval, né? Eu poderia dar dois, assim, como foi viver em Salvador? Primeiro, como mãe, né? Então, o que a pandemia fez conosco? Primeiro, eu sou uma mãe, uma mãe solo, tenho dois filhos. Então, queria contar um pouco de vídeo com vocês. O que é ser mãe numa pandemia? Todo mundo sabe que as mulheres foram das mais afetadas pelo acúmulo de trabalhos, trabalho de produção, com trabalho de cuidados. E, no meu caso, e no caso de muitas de nós, também somado a isso, o trabalho político. Nos seis primeiros meses, Isaías, eu parecia uma mulher puérpera. Eu já tenho filhos maiores. Meu filho, um tinha 13 anos, o outro estava com 9, agora com 15 e 11. E eu parecia uma mulher puérpera, assim, exausta. Ao mesmo tempo com esse acúmulo de obrigações. Quando começou a pandemia, a gente tinha acabado aquele carnaval de 2020, e nós entramos e mergulhamos na construção, no tecido da lei Aldir Blanc. Então, foi um acúmulo das atividades laborais, de produção, cuidados e responsabilidades políticas, porque nós, ao mesmo tempo, estávamos enfrentando uma eleição, a eleição que fez com que assumíssemos um mandato aqui na cidade de Salvador. E, obviamente, a gente vai falar da questão do carnaval, mas nós precisamos encarar o fato de como a pandemia incidiu sobre o campo da cultura, esgarçou esse campo e aumentou crises prévias. Então, primeiro, as relações de trabalho, a interrupção de um meio de produção extremamente precário, instável. Então, acho que a gente precisa fazer uma leitura bem complexa. Nós tivemos, assim, no olho do furacão. Ao mesmo tempo em que uma experiência que atacava, que agudizava, que esgarçava as relações de dignidade, de direito, de trabalho, por outro lado, visibilizava e visibilizou a importância das relações da cultura com relações comunitárias no Brasil. Então, se, por um lado, ficamos muito atacados, por outro, fica evidente a força, a potência, a importância da cultura nesse contexto. Falando de carnaval e festas, falando do carnaval como a maior expressão de festa popular do Brasil, mas também de todo o conjunto de festejos, eu tenho dois comentários. O primeiro é que nós temos um governo federal, aquele que deveria coordenar, digamos assim, né? A gente esperava do governo central a coordenação sobre, enfim, como lidar com a crise sanitária. E não foi isso que aconteceu, né? A gente teve um governo que, depois, contra estados e municípios que tomavam a frente das resoluções, das políticas, né? Que tentavam mitigar os problemas advindos da crise sanitária. Mas o que aconteceu como efeito? Tem tantos efeitos. Os governos municipais e estaduais, eles precisaram tomar uma postura de reguladores da vida social, né? E aí eu falo de uma questão que a extrema-direita conseguiu mobilizar muito a opinião pública, que é esse espaço da tutela da vida pública, né? Então, isso não suspende decreto, etc. Decretos, políticas, posições extremamente importantes e positivas no contexto da crise sanitária. E eu não quero colocar dúvidas sobre isso. Não coloco. Nós não somos negacionistas. Nós sabemos da importância dessas regras para a convivência. Mas, Isaías, eu acho que nós, nosso campo, a esquerda, governos, municípios, não conseguiram produzir com a mesma força e intensidade as saídas. Então, eu dizia assim, a vida das pessoas não se organiza por decreto. E a cultura é essencialmente a vida. O que é a cultura se não a expressão de que somos, do que nós somos, de como habitamos? Então, se por um lado os governos estaduais e municipais foram importantes na mitigação dos impactos e da ausência e do apagão do governo federal, por outro lado nós não tivemos saídas, não tivemos respostas para esse outro lado. Então, sobre Salvador, o que eu posso dizer? Que tivemos boas posturas do ponto de vista da regulação, da suspensão da festa, de não negociar com negacionismo, mas nós não conseguimos apresentar políticas que substituíssem o impacto dessa ausência na vida das pessoas. E isso, eu falo em âmbito do município, do estado, da Bahia, acho que isso é geral, nós não conseguimos imaginar. Eu reconheço um estado, de uma maneira geral, as gestões do estado. E eu vou usar aqui uma frase do padre Júlio Lancelotti, que fala que a gestão pública, a política pública no Brasil, ela se dá muito mais no campo da tutela do que da emancipação. Então, eu sinto um estado extremamente tutelador das relações sociais e pouco emancipador, com pouca escuta, com pouca saída, com pouca capacidade de imaginar alternativas, de inclusive inaugurar políticas em contexto de crise. Acho que faltou isso. No caso de Salvador, especificamente, em âmbito do município mesmo, do governo, a dimensão de segregação relacionada ao carnaval ainda ficou mais visível, mais nítida. Muitos textos saíram nos últimos dias de que a prefeitura conseguiu criar ainda mais distância, segregação entre esses mundos. Ou seja, o carnaval, que é esse espaço do convívio, do encontro. Eu nem vou falar ainda da relação de trabalho, porque acho que consequência disso, eu realmente acho que a festa em sua manifestação é mais importante do que a agenda econômica. Eu defendo o carnaval como manifestação de convivência num país muito segregado, mas é óbvio que quando você não tem o que comer numa crise econômica, numa crise social, a questão ainda do trabalho e da economia, ela fica mais evidente, mas eu diria de que nós não conseguimos apresentar alternativas políticas e acho que ainda acirramos mais o papel ainda segregador que pode eventualmente habitar as festas. Quando você falava da falta de alternativas para além da regulação do distanciamento social, me cita um ou dois exemplos de alternativas que poderiam ter sido construídas durante a pandemia e não foram. Bom, nós temos, né, Isaías, primeiro, antes mesmo da pandemia, nós temos uma crise no carnaval que você tem, por exemplo, expressões locais em bairros, né? Então, você tem blocos de carnavais em bairros, você tem experiências descentralizadas, né? Você tem, por exemplo, como trabalhar com escolas, né? Você tem como fazer pequenos palcos, você tem como fazer, por exemplo... Sei lá, gente, é porque falar o que poderia ser feito, você bota a cabeça, mas imagina, um concurso de composição, né? Então, você tem no carnaval a própria festa, o encontro, a festa, o convívio, mas você tem uma... Imagina, você tem música, você tem festival de compositores, você tem como colocar em plataformas, streaming, colocar músicas, fazer com que a população vote, você tem como fazer mapeamento. Imagina, seria uma grande oportunidade de mapear manifestações culturais, blocos desses que passam de pais para filhos, fazer um banco da memória dos carnavais. A gente viveu a pandemia sem o carnaval no sentido largo, mas a gente não está em lockdown. Você poderia ter feito nos espaços de bairros, né? Algumas iniciativas, esses que não... Eu não estou falando de clube, ainda que a gente tenha tradição de clube, e nem toda manifestação de clube ela é de elite. Nós temos uma tradição de clube social que também é popular. Então, você tem uma coisa que o carnaval e as festas, eles têm uma cadeia produtiva, né? Para se chegar lá naquele lugar, do ápice da festa, você tem uma série de iniciativas de mapeamento, de produção de música, de produção dos blocos, de um imaginário que podia estar acontecendo, seja virtualmente, naquilo que é subir para as plataformas, seja na experiência, né? De diminuir os públicos em áreas abertas, em parques, por exemplo. A gente sabe que o carnaval aconteceu independente da regulação, então, assim, bairros que foram tomados emergencialmente por uma manifestação. E se isso não é organizado, isso acontece de qualquer jeito, a gente sabe. E foi isso que eu digo. Então, eu não queria ficar me arriscando com exemplos, porque é muito simples falar, né? Mas não é de hoje que nós reivindicamos políticas para as festas, para o carnaval, que sejam anteriores e, obviamente, que sigam. Aqui na Bahia, por exemplo, tem um importante pesquisador do carnaval, que é o professor Paulo Niguez, hoje vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, que sempre defendeu, por exemplo, o fundo estadual do carnaval, ou o fundo municipal do carnaval, que nós tivéssemos com a economia da festa, que a própria economia da festa pudesse alimentar esse fundo, que pudesse tratar a festa para além do evento, que pudesse tratar a festa na sua dimensão de memória, de resgate das tradições, que um conjunto de expressões se articulem, né? Então, que haja conexão dos bairros, que as pessoas se reconheçam a partir da experiência da festa, e aí poderia dizer muitas coisas, mas fico por aqui, porque, para mim, o que não aconteceu foi uma investigação prévia do que, né? Então, eu digo assim, grupos específicos, né? Do mesmo jeito que aconteceu grupos, comitês científicos, né? É óbvio que, do ponto de vista da crise, é uma coisa muito mais premente, né? Que você tenha um comitê, sim. Óbvio, isso é muito importante, mas, ora, uma cidade, uma sociedade que é movida pela festa, movida pelo encontro a partir dessa convivência, precisa também dos seus comitês, né? De integração da festa e cidade e sociedade. Então, acho que... Desculpa, Maria, pode concluir. Não, pode falar, é claro, né? Eu já estava avançando demais. Eu acho até que essa ideia de comitês, de envolver as pessoas para discutir ações, a gente pode aplicar esse conceito a vários campos da convivência, da produção, do mundo do trabalho, que é a questão do debate popular na construção das políticas públicas. Eu queria, agora, voltar um pouco para a questão mais política e também falar de você. Eu imagino que toda entrevista, ou pelo menos a primeira vez em que alguém te entrevista, quando a entrevista não é recorrente, o interlocutor pergunta para você do teu avô, do Carlos Marighella, da tua avó, Clara. Como é que você se sente em relação a isso? Olha, muito bem. Eu fico falando que... Olha, eu faço sempre essa resposta, viu? Não é inédita, não. Gente, no Brasil, de 01, 02, 05, 048, de filhos e netos, herdeiros das catanias hereditárias, ser neta de Marighella é uma honra, é uma sorte, né? Eu digo que na roleta russa da vida eu tirei a sorte grande. Então, eu brinquei, né? Aqui na Bahia, então, ser neto é um babado. Então, eu realmente sou neta da melhor... Na Bahia de Neto, ser neta desse cara é muito massa. Então, obviamente, é uma... Tenho muita alegria, muita honra. Me orgulho imensamente. E tem gente que me pergunta muito assim, Isaías, mas não é um peso, né? Ser neta de Marighella, claro, é uma responsabilidade. Um peso, não. É uma responsabilidade. Mas Marighella não é um peso sobre mim. Marighella é um chão, né? Assim, ser neta de Marighella é trazer princípios tão inegociáveis que eu me sustento, né? Ele mais me sustenta do que me pesa, né? Então, eu digo, Marighella não é um peso, ele é um chão. Ele é um fundamento. Ele é uma ancestralidade que me guia. E isso, obviamente, eu não nasci sabendo isso, né? Eu fui entendendo dessa ancestralidade, eu fui entendendo desse fundamento, eu fui entendendo dessa força, eu fui entendendo da terra onde eu nasci, né? E, obviamente, hoje, uma mulher da política, na política, falo disso de uma maneira com muito convencimento, assim, eu estou muito convencida disso. Muito bem. E aí, um exercício de imaginação. Você já deve ter parado para pensar no que o Carlos Marighella pensaria hoje sobre tudo o que está acontecendo, mas aí eu quero particularizar essa pergunta e te dizer assim, você já imaginou o que o teu avô diria sobre o PT, essa opção de filiação partidária que você fez? Boa. É um exercício de imaginar... Vamos lá. Primeiro, primeiro vamos tratar... Ó, eu vou falar uma coisa. Eu falei que ser neta de Marighella é esse fundamento, é essa sorte, é esse chão, é esse princípio inegociável com os nossos valores. Isso é verdade. E eu não falei de uma segunda sorte, que é a sorte de ter na minha família ao mesmo tempo, de ter sido educada para criar e fazer o meu próprio caminho. Se, por um lado, tem uma educação de princípios muito sólidos, por outro lado, de ter muita liberdade para traçar os meus caminhos. e eu trato esses caminhos com muita liberdade, sabe? Eu me sinto muito tranquila para traçá-los, justamente por causa dos princípios, da base, dessa base que me guia. E aí, voltando um pouco para Marighella, e aqui eu não vou falar só de Marighella Carlos, mas também falar de Carlinhos, meu pai, que Marighella... Veja, Marighella não era um cara... Marighella teve... Marighella Carlos, né? Foi uma figura que teve 40 anos de vida militante. Então, a gente precisa entender que a cada momento da história, muito fiel aos seus valores, Marighella tomou decisões distintas em cada tempo da história. Então, Marighella não era uma pessoa que tinha uma posição primeiro que as pessoas me perguntam, mas Marighella era o quê? Era um comunista? Marighella era um guerrilheiro? Marighella era um poeta? Marighella... O que é Marighella? E eu diria que Marighella era um revolucionário. Se você me pergunta assim, Maria, para você, numa síntese, Marighella, Marighella para mim foi um revolucionário. Mas por quê? Por que a revolução, Isaías? Naqueles anos, naquele século XX, era um horizonte próximo. A revolução para Marighella estava ali na esquina. A revolução para Marighella era algo real. Então, é um homem que nasce em 1911, no pós-abolição, mesmo uma abolição incompleta, inconclusa, mas que estava ali sob uma espécie de ordem de emancipação. Então, um garoto que nasceu na Baixa dos Sapadeiros com um pai, anarquista italiano, com uma mãe descendente de sudaneses, malês, liberta, nascida no ano da abolição da escravatura, que tinha em si os princípios abolicionistas, devorava os poetas abolicionistas como Castro Alves, que nasce naquele 1911, em 17, a Revolução Russa, com um pai europeu. Então, ali estava tudo muito perto, um pai italiano. Aquilo não era, embora as informações não chegassem, mas era ali. E o Partido Comunista, logo ali na esquina, a possibilidade de fazer a sua formação no contexto de revolução, da revolução do proletariado, da luta de trabalhadores. Então, Marighella tinha a luta revolucionária como princípio, como algo que seria dado de maneira ali na esquina, iminente, que era uma questão de organizar a classe trabalhadora. Lembrando também que o Partido Comunista, ele tinha muita viabilidade eleitoral também. Isso! E, ao mesmo tempo, tinha viabilidade e força política, porque o partido tinha viabilidade eleitoral, mas uma força política, uma capacidade de dialogar com as diversas forças. Então, muitas vezes, o Partido Comunista compôs com outras forças, e a gente pode citar aqui um exemplo emblemático, que foi o apoio à Juscelino com o Tchek, ali naquele ano 55. Então, é importante localizar Marighella na história. Então, Marighella, um jovem, um jovem poeta, que é preso ainda, garoto, jovem, ali naquela, Salvador dos anos 30, porque escreveu o poema, Jutaí, Onde estás, que não respondes, e é preso numa insurgência de jovens estudantes aqui no terreiro de Jesus. depois é preso em 1937 de novo, aí já como uma liderança, uma figura do Partido Comunista, no contexto ali, né, daqueles, enfim, daqueles conflitos ali dos anos de 1937 e 1945, sai no pós-guerra, então, quando a vitória em 1945, ele é solto, se elege deputado federal, um deputado constituinte, não só um deputado federal, mas um deputado federal constituinte, é solto, perdão, é caçado, né, o mandato do Partido Comunista no contexto da Guerra Fria em 1948, é caçado, todos eles são presos, ou, perdão, ficam clandestinos, só vão ser soltos em 1955 no governo Juscelino que eu estava contando, justamente pelo apoio que o Partido Comunista tinha dado. Juscelino promete naquela eleição, não legalizar o Partido Comunista, porque isso não era viável, mas fazer aquilo que eles chamavam semi-legalidade. Bom, e aí nos anos 60, as reformas políticas que começam a acontecer, até, obviamente, a ditadura, ou seja, o golpe civil, militar, empresarial que se dá no Brasil em 64, e que leva ali a reação armada, numa, também, não é uma invenção de um campo, de um grupo, mas isso estava numa estratégia de reação da América Latina, que tinha na Revolução Cubana a sua principal inspiração. Então, Marighella vive a Revolução Russa, ele vive a Revolução Cubana, ele vive a reação vietnamita, a guerra imposta pelos Estados Unidos no Vietnã. Então, é importante localizar Marighella. Então, acho que, para pensar Marighella, ele teria que viver, realmente, esse tempo, porque Marighella tinha uma característica, era uma característica de intervir em cada tempo, sendo fiel aos seus princípios, sendo fiel a essa perspectiva de Revolução Proletariada ou a Revolução Morena que ele dizia que teria no Brasil, uma revolução que fosse capaz de transformar as condições de vida, mas ele teve a capacidade de pensar, né, Isaías, e agir, porque Marighella não foi só um intelectual, um pensador ou uma figura da burocracia interna do partido. Ele era alguém que conseguia pensar, articular e agir, né, e tomar as decisões e se movimentar. Então, ele era uma figura de partido, ele acreditava no partido, ele acreditava na composição e ele também acreditava na ruptura, se fosse o caso, como ele acabou rompendo com o partido. Então, é muito difícil porque ele tinha muita noção da correlação de forças, ele tinha muita visão internacional, local, é uma figura muito singular da história do Brasil, né, assim, ele é um tipo de trajetória muito singular. O que a gente pode intuir e aí já provocando como exercício de imaginação para eu não deixar de responder é que, sem dúvida para Marighella, eu não tenho dúvida mais do que o PT, não PT, o reformismo, composição, aliança, etc e tal, acho que Marighella estaria muito mais preocupado como operar as transformações da vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que mais do que as saídas que ele encontraria, ele não negociaria os princípios fundamentais que para eles foram muito caros que são os princípios da democracia radical. Marighella não teria dúvida sobre o enfrentamento do combate ao racismo no Brasil. Eu acredito que os princípios que ele, então, o combate ao racismo, né, eu não tenho dúvida que Marighella hoje estaria absolutamente radicalmente aliado aos movimentos antirracistas, né, entendendo a relação do racismo com o capitalismo, combatendo a extrema direita, uma figura que viveu um aniquilamento de reputação, um expediente de extrema direita, um homem da ciência, né, estaria combatendo, sim, com certeza, o negacionismo, estaria muito preocupado com a questão ambiental porque se dedicou o tempo inteiro a pensar a questão agrária no Brasil. Imagina Marighella pensando o agronegócio. Então, eu não sei se nos serve pensar Marighella com o PT. Para mim, isso é menor. Eu acho que Marighella estaria dando grande contribuição à questão principal da energia, questão da soberania, a questão ambiental, a relação com o agronegócio, né, a relação e reação popular em relação ao papel das igrejas. Então, acho que Marighella estaria muito conectado com as questões, né, que hoje nos atravessam. muito bem, olha, falando dos princípios inegociáveis, eu lembro que você, numa entrevista recente, disse que precisamos construir um projeto que vá além dos governos. Nós estamos aqui torcendo pela eleição do Lula. O que as forças populares, dentro e fora do PT, devem fazer durante um provável governo Lula para construir esse projeto que supere a agenda do governo? Olha, nós temos um desafio, eu digo assim, temos um desafio em camadas, né? É óbvio que eleger Lula, o presidente Lula, e não questiono essa estratégia de grande aliança que está sendo montada, não, 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 eu não falei sobre a defesa, eu não me oponho, eu quero dizer que eu não me oponho a essa estratégia de grande aliança pela democracia que está em torno da eleição do presidente Lula. Eu acho que o campo democrático precisa se aliançar e retirar da vida pública, da vida do país, um projeto que depõe contra a política, o diálogo, e nós precisamos reposicionar a democracia, né? Os princípios, eu digo assim, os princípios elementares da democracia, ou seja, devolver a democracia ao tabuleiro da política, do diálogo, de pactos mínimos, de conter a barbárie vigente no Brasil, então eu não tenho nenhum tipo de oposição a essa estratégia de ampliação de forças em defesa da democracia. É uma cena que me lembra muito os anos 80, a anistia, me lembra muito a luta por direta já, me lembra de maneira revivida coisas que nós conhecemos. O que nós não podemos deixar em hipótese alguma é a tal anistia, né? Do simbolismo, assim, uma espécie de anistia geral e restrita e dizer que está todo mundo legal, bacana, porque está, porque não, porque nós sabemos quem deu o golpe, nós conhecemos o projeto que deu o golpe, nós conhecemos as instituições, os meios de comunicação que deram o golpe, quais são seus interesses e nós precisamos separar as coisas. Há um pacto pela democracia que precisa ser feito, isso é urgente, mas nós precisamos fazer uma espécie de disputar o problema, né? Nós não podemos dizer que está todo mundo no jogo da democracia igual, e isso nós não podemos aceitar, não pode ser anistia geral e restrita, né? Brincando aí com esse jogo de palavras, se nós vamos fazer um processo de redemocratização, de processo constituinte, e eu não estou falando constituinte do ponto de vista material que vai acontecer um processo constituinte, mas digamos que a gente precise fazer, revogar a lei, reestatizar, né? Digamos que a gente tem que enfrentar um processo político mais duro do ponto de vista legislativo, né? Da própria Constituição e defesa da Constituição, nós vamos precisar mobilizar as forças necessárias, o programa que vai devolver os direitos, né? Pensar o Brasil a partir, primeiro, da sua relação global, ou seja, reposicionar o Brasil nas disputas no mundo, né? Um exemplo disso é o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, uma guinada muito grande na geopolítica, e isso vai, ou seja, o Brasil tem uma responsabilidade nesse mapa global, nesse mapa mundial, reposicionar o Brasil como uma potência, uma potência no campo da energia, uma potência natural, uma potência ambiental, um país detentor das águas, um país que devolva à sua gente os direitos, a moradia, a dignidade de ter três refeições por dia, pactos inegociáveis, e isso não se dará nesse campo expandido, Isaías, isso se dará num campo de consertação de projeto, e isso que eu sinto que a gente vai ter que ter a capacidade de fazer ao mesmo tempo, não dá para entrar no bonde da democracia e perder a nossa capacidade de verticalizar a democracia, e o próprio Marighella falou disso muitas vezes, o problema da democracia brasileira é o seu conteúdo de elite, ele sempre evidenciava a origem da democracia, da democracia burguesa, as instituições brasileiras que defendem e protegem as elites, ou seja, uma democracia que ainda recorre aos privilégios em detrimento de direitos, então, isso ainda está muito em disputa, então, óbvio que nós vamos precisar retomar a terra boa que eu chamo, a democracia que é essa terra boa em que as lutas, as agendas podem brotar, mas essas lutas, essas agendas, essas sementes, né, sobre, dessa dimensão mais programática do projeto, que tem que trazer em si reflexões mais sérias profundas sobre o Brasil, isso não está dado, isso não está circunscrito, e nós não faremos isso só nessa candidatura à majoritária, ao presidente Lula, isso vai ser um campo de disputa muito duro, né, de que vai exigir muita organização, presença política, disputa política, capacidade de diálogo, tem um campo que está organizado em torno da agenda fundamentalista, tem um campo que está organizado em torno da agenda do agronegócio, então, a questão ambiental sob mira, sob ataque, né, a questão das águas no Brasil, os territórios indígenas, né, então, a questão hoje, né, o racismo no centro da segregação brasileira, então, acho que a gente tem temas aí ainda muito, muito densos para serem tratados e defendidos como projeto. Uma coisa, só para terminar, juro, que me preocupa, nós tivemos 16 anos ou quase 16 anos dos governos do PT, do meu partido, governos que eu participei, integrei, mas uma coisa que nos chama atenção e que a gente precisa falar aqui, e eu tenho falado, é que nós mudamos a vida das pessoas, então as pessoas, nós mudamos as nossas vidas, né, não é uma coisa que a gente fora para dentro, as vidas foram alteradas, transformadas, pessoas, 44 milhões de pessoas que saem da linha da miséria, da pobreza, mas pessoas que vivem, nós todos, na linha do capitalismo, então são pessoas que passam a consumir Isaías e vão consumir plano privado, passam a consumir e vão consumir escola privada, que tiram seus filhos, nós tiramos filhos de escola pública para matricular em escola particular, então a gente muda as condições de vida, mas nós não enfrentamos o debate sobre o público, o debate ambiental, a questão das cidades, a questão, né, então há um passivo, é, é, há um passivo de debate, há um passivo de projeto que precisa ser enfrentado, né, no Brasil as pessoas, as pessoas se emancipam economicamente para comprar carro, né, então, é, o Brasil mudou as condições de vida, mas nós continuamos no consumo, ou seja, na régua do capitalismo, né, produzindo cidades para os carros ao invés de produzir para as pessoas, né, cidades feitas para os condomínios e não para as praças públicas, e nós vamos precisar falar sobre isso, né, árvores que são retiradas do conforto coletivo para passar rodovia, para passar obras viárias, melhor dizendo, então, acho que tem algo colocado, né, tem aquela ideia, né, que tem um bode na sala para que a gente enfrente, né, examine, para que a gente olhe com muita coragem. Essa edição da revista Reconexão Periferias, onde essa tua entrevista será publicada, ela é dedicada ao Dia Internacional da Mulher e à Luta Internacional das Mulheres. O que que você acredita que o movimento feminista pode fazer, além do que já faz, do que já fez, para interferir, influenciar na campanha eleitoral deste ano, e nos anos seguintes esperamos com a saída do Planalto da extrema-direita. Bom, você começa perguntando uma coisa que eu acho maravilhosa, né, mais do que vem fazendo. Eu acredito que movimentos feministas e movimentos antirracistas do último ciclo acumularam mais valor à democracia do que outros movimentos e aí tradicionais, né? Eu acho que nós acumulamos muita força. Diria até, eu vou fazer uma brincadeira, uma provocação, não tem novela dos anos 80 que se sustente em 2022. A gente vê tudo e falei, pô, os feministas trabalharam, porque é muito difícil você ver um filme, uma obra que funcionava nos anos 80 que hoje não funcionava mais porque as mulheres não conseguem mais se reconhecer daquele jeito. Aliás, aparece assim no finalzinho das reprises, aparece assim, essa obra foi feita de acordo com conceitos e valores presentes na época. Isso, porque você não consegue dar conta, assim, é uma obra que fica muito desatualizada, e aí eu vou falar dos movimentos feministas e antirracistas nesse sentido, que foram movimentos que trabalharam, que hoje nós não conseguimos mais lidar com o tipo de representação. Eu vi, inclusive, recentemente, uma coisa que circulou nas redes sociais, do Quebrando o Tabu, daquele perfil Quebrando o Tabu, que as pessoas sendo entrevistadas, eu não sei se você viu isso, o que eles achavam da população trans, era uma pergunta sobre a população trans, e as pessoas diziam com naturalidade que eram pessoas que precisariam morrer. É uma coisa chocante, em 30 anos, 40 anos, então, são movimentos que cresceram demais, que deram muita contribuição à democracia, convivência, então, acho que não dá para ler nenhum movimento político sem levar em conta aquilo que a gente acumulou enquanto princípio, que é a luta por direitos. Bom, primeiro diria isso. Dois, segundo ponto, é importante dizer que essa eleição é uma eleição que pretende derrotar a própria experiência golpista, a gente vai falar do bolsonarismo, mas é muito importante que a gente escreva o pleito eleitoral de 22 no contexto do golpe, então, as pessoas me perguntam, Isaías, porque sou Marighella, porque, enfim, tenho uma vida muito ligada ao golpe civil-militar de 64, assim, Maria, vai ter golpe? Eu digo, não, gente, já teve, não vai ter golpe, já teve. Bolsonaro, o bolsonarismo, a presença de Bolsonaro no Planalto é viabilizada por um ato golpista. essas forças, elas não estão desconectadas, então, o que houve em 2016 é um golpe parlamentar, jurídico, midiático, empresarial, um campo da sociedade se organiza para, então, um projeto político vigente, com aprovação, sem aprovação, com críticas, sem críticas, ao mesmo tempo, inúmeras críticas, a questão ambiental, por exemplo, estava no centro do debate do governo Dilma, né? Belo Monte, por exemplo, é um mal-estar colocado nesse governo e outras tantas coisas que a gente queira dizer, mas não é sobre isso, a questão é que o que houve em 2016 foi um golpe. E é um golpe com traços de machismo muito severo, misoginio e patriarcado. Quando você vê aqueles parlamentares e é um golpe que se dá no parlamento brasileiro, a fala é a fala da família e da propriedade. Deus, família e propriedade. O voto dedicado das pessoas é o voto em Deus, o voto na família e o voto na propriedade. Famílias essas que estão metidas em corrupção, famílias enfiadas na política se locupletando daquilo que é público, um Deus, um Deus justiceiro, enfim, conceitos absolutamente nefastos à democracia brasileira. E uma característica misógina e machista muito grande, um golpe dado na primeira e única mulher presidenta da república. Logo, qualquer reação a esse processo ela se dá também no entendimento de que esse golpe é um golpe machista, de que esse processo é um projeto um processo misógino, de que esse projeto ele é essencialmente patriarcal nos modos de ver, sentir e prover o Estado. então é um projeto que é apoiado é um processo capitalista mas é um projeto de exploração, é um projeto que depõe contra o Estado, ele é um projeto que depõe que ele fala sobre a acumulação. Então ele está falando ali de conceitos que são extremamente violentos com a cultura, com o campo feminista. Então é um governo que ao se inaugurar ele vai atacar que direitos, né? Então ele vai atacar a educação, ele vai atacar a pesquisa, ele vai atacar a ciência, ele vai atacar a cultura, ele vai atacar o direito das mulheres, ele vai atacar o direito às infâncias, ele ataca a diversidade de gênero, ele vai atacando todos os princípios de liberdade que são princípios que reivindicam igualdade. Então é um processo retrógrado, né? Fundamentalista retrógrado que tem como princípio fazer a manutenção de poder. O que é o feminismo ou os feminismos se não uma relação multitudinária de um movimento que não recorre à unidade, ele recorre a essa dimensão multifacetada de direitos que não quer apenas tomar o poder e é isso que eu queria que a gente se concentrasse, mas os feminismos querem desarranjar o poder como ele é constituído hoje. Quando mulheres feministas estão juntas, elas querem desorganizar a acumulação, elas querem desorganizar a permanência no poder, elas querem que o Estado opere não para aqueles que dizem que são contra o Estado, mas querem acumular, é o que fazem os bancos, né? Ah, Estado mínimo, mas o Estado para mim, como fazem as empresas automobilísticas, Estado mínimo, Estado mínimo, mas eu quero um pouquinho. então o capital hoje colocado no Brasil se locupleta do Estado, quando as mulheres e os feminismos dizem queremos direitos, queremos um Estado que seja capaz de gerar democracia, queremos um Estado que nos proteja nos nossos corpos, queremos um Estado que proteja nossas infâncias, queremos um Estado que nos dê segurança, uma sociedade feminista que protege mulheres, protege todas as pessoas, porque a luz que ilumina a rua escura onde mulheres são violentadas é boa para todas as pessoas, mas o Estado machista e violento que mata preto, ele é ruim para todas as pessoas, mesmo aquelas que acham que estão se beneficiando do Estado de exceção, de segregação. Então, quando você vai e diz que vai inaugurar um processo de direito, você precisa recorrer à luta de mulheres, e não só a luta feita por mulheres, mas é aquela luta que é feita no sentido feminista, não adianta também uma política feita por mulheres porque Damares não agrega valor, tem uma coisa que aqui no Carnaval diz assim, não sei quem, não agrega valor ao camarote, Damares não agrega valor ao camarote, ela não agrega a luta feminista, e tem muitas companheiras que nós sempre respeitamos, porque sempre respeitaremos, mas não podemos dizer que constroem e que a luta por direitos no Brasil. Dito isso, eu não avalio que a gente tem como sair desse barco furado em que nos metemos no pós-golpe sem a força radical das mulheres. E, por fim, para terminar mesmo, acho que a gente precisa entender que nós estamos encerrando um ciclo político. não há como negar que a volta do presidente Lula não é um ato inaugural, ele é um ato que encerra de algum modo aquilo que a gente construiu no século XX. O presidente Lula, ele é a nossa figura porque ele traz o acúmulo da força de 40, 50 anos de luta, e isso tem muito valor, mas é óbvio que fica nítido que é uma força que encerra um ciclo, que fecha com chave de ouro, eu diria, um ciclo, mas é óbvio que o século XXI está gritando para ser inaugurado. O século XXI está reivindicando as suas próprias agendas. O século XXI quer nascer, minha gente, e ele quer nascer da diversidade. Nós não recorreremos às palavras de unidade que foram as palavras do século XX. Nós recorreremos à diversidade dos sujeitos que reivindicam políticas. Então, nós queremos nos sentir todo, mas também queremos nos reconhecer sujeitos desse processo. Mulheres querem ser sujeitos da construção de políticas públicas e querem ser vista em suas subjetividades. Negros e negras, LGBTs, infâncias. Então, nós precisamos inaugurar um tempo em que os sujeitos não sejam apagados. Indígenas, precisam ser entendidos como indígenas e parte da democracia brasileira. Então, sinto que tem um tempo que se inaugura e ele vai precisar nascer. Então, nós vamos parir. Mulheres parirão. E aí, mulheres, eu digo, não pensem mulheres, tem uma crítica que faz ao movimento às vezes feminista do mulherismo. O movimento feminista, ele pode ser aberto a essa multitudinariedade de expressões. Então, a gente reconhece que é uma luta que incorpora de maneira expandida esse campo. Então, acho que a gente precisa parir esse novo tempo, inaugurar e romper. E tenho certeza que mulheres farão e entrarão juntas nesse trabalho de parto em que seremos muito mais do que mulheres, seremos todas. Olha, fantástica a sua fala. E será um tempo... dá uma prédia para nós de como será esse tempo. Você já falou um pouco na sua resposta, mas o que podemos esperar desse novo tempo em que a diversidade será uma palavra de ordem maior do que foi a palavra unidade? Olha, eu sinto que esses mundos estão em disputa. A gente não tem uma visão ainda nítida. você sabe que por enquanto nós estamos sob a égio do capital ultraneoliberal. As cidades, a vida, elas ainda estão muito movidas pelo consumo, elas estão muito movidas pela acumulação, pela produção. Sabe uma coisa que eu tenho dito, Isaías? Hoje tem uma regra, uma regra fundamental colocada no capitalismo ultraneoliberal. Consumir, produzir ou morrer. A vida hoje está inscrita nessa equação. e nós, mulheres, estamos dizendo não queremos mais produzir a exaustão, né? E por isso o trabalho de cuidados e outros modos de ser e viver o mundo estão em disputa. Nós não queremos consumir. Chega, acabou, nós não somos, não colocaremos, mas também não vamos morrer. Então, é uma outra, é num mundo em que é produzir a exaustão, consumir a exaustão, ou morrer ou virar uma carne mais barata do mercado ou algo que não tem valor no sistema. Nós estamos dizendo é preciso inaugurar novas formas de habitar, mas isso não está dado. E acho que nessa reivindicação de outros modos de viver e por isso que a cultura vai ser também muito importante para entender esse ciclo, né? Em que a vida vai se dar não só em oito horas ou dez horas. Ninguém vai querer mais ficar quatro horas no trabalho, né? A gente vai reivindicar de que não seja normal passar quatro horas da sua vida no buzum, né? Então, essa superexploração, né? Acho que tem algo que vai se mover, né? Então, a cultura que vai dar o lugar da fruição, que vai dar o lugar à produção, o lugar, as práticas de cuidado que vão substituir a produção, eu acho que tem muito jogo aí, muito swing e a gente vai ter que ser capaz de inventar a própria relação com a natureza, com as questões ambientais, viver natureza, ser natureza, ser parte da natureza como práticas, Integrar a cidade, conectar cidades, e eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de cidades que se habitam, que convivem, Desconsertar esse sentimento de periferia e centro, né? Relativizar o que é periferia, o que é centro, eu, por exemplo, já não uso muito essa ideia de base, essa coisa que existe um centro, existe um trabalho de base, uma coisa feita aqui a colar, acho que as conexões, os trânsitos, as redes, as tramas, serão as palavras de ordem, cuidados, trabalho de cuidados ao invés de trabalho de produção, relativizar o trabalho de produção, não é mais sobre democratizar os meios de produção, é questionar a produção, né? A gente quer viver, não haverá, mas, e para terminar mesmo, você sabe que Marighella tem um poema que me mobiliza muito, 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 que é um poema que ele escreve no presídio em 1939, que é o Liberdade, né? Que eu posso depois contar, mas que termina assim, e se eu por ti torturado for, possa feliz, indiferente a dor, morrer sorrindo a murmurar seu nome, Liberdade, né? Então, ele estava 30 anos antes da sua morte, ele estava preso, ele não tinha filho, ele não tinha companheira, ele não tinha sido deputado, mas ele sabia que se por ti, se pela liberdade ele torturado fosse, ele morreria feliz, indiferente a dor por esse horizonte maior que era a liberdade. E isso me comove muito, assim, porque foi exatamente isso que ele fez, ele foi avançando na busca da liberdade coletiva e isso custou realmente a sua vida. Mas Marighella é como eu, assim, as pessoas dizem que nós somos uns vitalistas inveterados. E eu me sinto, e acho que hoje o grande trunfo que nós temos, e eu diria, o que seria hoje, Maria, para você superar a Marighella? Vive. Hoje ele esperaria que nós saíssemos dessa vivos. Ah, que maravilhoso, que lindo. Olha, e essa liberdade a gente sabe, não é essa liberdade liberal, é a liberdade, e você colocou aí um adjetivo muito importante, a liberdade coletiva, que é inclusive dizer, o mundo pode ser outro, a camisa de força pode ser outra. muito obrigado, foi um prazer enorme falar contigo. E... Querido, prazer, meu, desculpa, realmente eu tenho esse compromisso, eu conversaria muito mais, a gente pode marcar outras, né? Claro, claro que sim, olha, já está combinado e até lembrar, liberdade é não ter medo, né, assim, pensando, né, outro, liberdade é não ter medo, eu já queria entrar no debate do medo, mas, enfim, a gente vai ter outras oportunidades. Obrigado, viu? Obrigada, que prazer te conhecer. Eu digo mesmo. Tchau, beijão. Beijo. Tchau. Tchau.